Eita que nós já começamos desse jeito galera, retornamos com o estilo já na primeira partida Uhuuu E aí gente, eu retornei no Istanbul Guys depois de tanto tempo e descobri que tem um monte de coisa nova de novo aqui né Tem um evento de farra retrô, tem torneio, eu vou começar por esse evento aqui Farra de retrô pra ver o que que é isso Meu amigo, tem um monte de chip no jogo, é isso? Eu quero pegar esses negócios aí gente Não consegui pegar, alguém pegou na minha frente Oxi, como que eu vou pegar? Ó, peguei um chipzinho, GG É tipo um disquete? E agora? Ou eu passo ou eu pego disquete Eu quero pegar disquete, sem problema não Peguei dois e ainda consegui passar GG Que doido, vai ter disquetes pra gente pegar no mapa? Eu sei que a gente vai usar esses disquetes pra comprar alguma coisa Porque eu vi lá na descrição do evento que tinha isso Ai meu pai amado, onde é que eu tô galera? O que que eu tenho que fazer aqui? Gente Que? Eu posso ir pra lá? Isso daqui é tipo uma batalha pra pegar disquete Tô em sexto lugar, eu acho que eu tenho que ficar entre os oito pra classificar Vamos entrar aqui dentro Subimos, beleza Tô em quarto galera Terceiro de disquete eu entendo Porque eu sou dos tempos do disquete Eu estava aqui quando lançou o disquete E eu estava aqui quando ele parou de ser usado Praticamente parou de ser usado hoje em dia, né? Meu amigo, tô em quarto lugar Terceiro galera Peguei, beleza Voltei pra quarto A disputa tá brava, time Vai, boa Ai, saiu voando Tá, tá, tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Não podemos perder posição não Eu acho que só vai classificar oito Ai meu pai Tomei muito dano ali Tomei umas pancadas Calma, vamos pegar isso aqui Aqui embaixo deve ter mais Tem Classificado Perfeito Era oito mesmo GG Caraca, que mapa doido, gente Nunca vi não Nunca joguei esse mapa Nem sabia o que tinha que fazer Ah, esse eu já joguei, galera Agora eu não vou nem focar em ficar pegando o chip ali não Ou vou É que eles ficam aparecendo na minha tela da vontade de pegar Tá, mas eu tenho que me... Que que foi isso, time? Não faz isso não, Biano Vixe, amarelo Pior que eu fiquei pra trás agora Vai dar problema Não dá pra ficar pra trás desse jeito Senão eu não vou conseguir pegar nada Vamos Tá, não consegui subir lá em cima Tudo dando errado Tá, a intenção é pegar o negócio O disquete Não peguei nenhum E ainda por cima quase nem passei aqui no negócio, galera Já entendi O jogo funciona normalmente E a cada mapa vai tendo esses disquetes pra gente pegar E olha onde que eu estou novamente Tá, aqui não tem problema a gente perder, então Tá de boa, galera Eu tô no mesmo lugar que eu fiquei aquela hora Tomara que aqui seja um bom lugar pra ficar Pra mim conseguir ganhar bastante disquete Ô, tem muita gente aqui, mano Eu vou pra outro lugar Dá licença Aqui também tem um monte de gente Em todo lugar tem um monte de gente Não sei o que Consegui pegar um Finalmente Eu vou pra outro lugar Dá pra ir pra lá Tem lá Vou lá na neve lá, galera É, eu vou ficar passeando no meio da disputa Isso aí Com certeza dá pra fazer umas burlas aqui, né? Tá, vamos pegar esse aqui Eu tô em 18º lugar Eu não tô pegando nada Opa Isso aqui me ajudou um pouco Vamos voltar pra lá Dá pra cair aqui e fazer uma burla? Tipo aqui, ó Opa Olha aí Não deu nada Agora vem um mapa mais normalzinho Mapa que normalmente cai como primeiro Eu consegui sair na frente Isso é ótimo Eu quero ir por aqui Quero pegar vantagem na frente do pessoal aí Dei o carrinho pra dar dash Acabou saindo o carrinho no amiguinho lá Mas tá bom também Ah não, véi Que bug foi esse? Vocês viram o que aconteceu, galera? Ué, tem um troço aparecendo na tela Parece que é bug, hack Sei lá o que que é isso aí Tá, só vamos passar esse negócio aqui Toma, Lê Nossa, maldade, Biano Dá porrada no cara que tava dançando Pura maldade no coração O meu objetivo aqui agora é sobreviver Não tô afim de perder igual eu perdi naquela hora não, tá? Ui, ui, quase que eu consegui me jogar no buraco já, mano Sério isso? Que eu quase fiz isso? Toma também? Você gosta de dar porrada nos outros, amigão? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ai, ele quer dar porradinha, ó Tem gente jogando banana no mapa? Ou se as bananas tão voando aleatório? Só falta essa agora Os outros podem jogar banana pra gente cair Eu tenho oportunidade agora Porque afinal é no mesmo jogo que eu me joguei igual uma batata aquela hora Tá, galera Não vou me enfiar no meio dos robozinhos ali Vou ficar um pouco mais safe por aqui Pra tentar sobreviver o máximo possível Ai, a tinta veio bem aonde eu estava Ai, robozinho Calma aí, robozinho Muita calma nessa hora Sai, robô vermelho Robô vermelho é muito violento Não vem atrás em mim, não Calma, ainda tem bastante gente Eu preciso Capricha Eu posso reclamar as minhas recompensas clicando aqui Vamos reclamar Eu acho que falta um pouco pra mim completar o progresso Pra poder reclamar isso mesmo Vou jogar mais uma pra ver Vou ganhar essa agora, tá bom? Vou ganhar, confia Eu só não ganhei antes Porque o Ricardo ainda não se inscreveu no canal Daí ele não me deu sorte Precisa se inscrever no canal, galera Aí eu tenho sorte pra ganhar Só confia, olha só Vamos começar fazendo certinho aqui, ó Tá, dessa vez deu certo, galera Vamos vir aqui no cantinho Aqui, beleza A pedra acabou de passar A gente já pode ir Chegamos bem na hora que a pedra terminou de passar Beleza Eu acho que vai dar ainda Por ser a primeira partida Eu acho que a gente ainda consegue Beleza Vamos pegar o disquete? Ui, consegui pegar o disquete ainda GG E agora? Pra onde que a galera tá indo lá? Eu acho que é no meio mesmo Porque não tem ninguém indo pros lados É isso mesmo Dá tempo de pegar a disquete ainda? Acho que ainda dá tempo, hein? Tá, ali vamos pegar já Fechou Olha aí que nós temos Block Dash na segunda rodada Quanto tempo que eu não jogo tudo, Block Dash? Vamos, pulão pra frente Não deu certo Não consegui pegar nada no pulão pra frente Mas tá bom Vamos tentar só sobreviver Tô no lucro já Vamos dar uma porrada aleatória na galera Só pra ver o bicho pegar mesmo E caprichar Segunda rodada não é tão difícil assim Viano, tem que conseguir Vamos atrapalhar alguém ali Porque se alguém ficar atrapalhado Ele pode cair Se ele cair Aumenta as nossas chances De vencer 6 barra 7 Mano, tem que... Aê, GG time Tamo na final de nono E agora vamos jogar a final Aqui nas colmeias Eu gosto demais desse mapa Não vou focar em pegar disquete nenhum Vou focar em sobreviver Que eu quero ganhar Pelo que me parece Se ganhar também Ganha disquetes Então é melhor se preocupar só em ganhar Ai, mano, 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 mano Mano, 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 mano Que azar que eu levei, hein E socorro, galera Eu acabei de ganhar 388 disquetes E eu preciso de uma fortuna de disquete Pra poder comprar as skins Olha isso Eu queria essa daqui, ó Nossa, é pedido demais Querer essa daqui, gente Essa daqui nem tanto Tá bonita Mas essa aqui tá mais legal Esse ninja tá da hora Essa menininha também Tem um monte de skin Que a gente pode comprar Com esses disquetes Mas tem que jogar um montão Pra conseguir, hein Agora aqui, meu filho Aqui eu venho aqui e pego a skin Olha só, coisa mais linda E que para agora Serial assassino Quem nunca quis jogar com uma skin Serial assassino, né Vamos torcer pra pegar alguma skin nova Se é que tem skin nova nessa roleta Porque agora tem várias roletas no jogo Não é possível, né Podia pegar skin nova, né Rara ou melhor O que vai vir nessa rara ou melhor pra gente? Agora o Dudu chegou pra dar sorte Então eu vou desbloquear Uma skin que eu já tinha Incrível Vamos pegar 10 fichas Estambul 50 gemas Você tá jogando Estambul Guys? Eu estou jogando Estambul Guys E olha para mim Você é um serial killer Um serial killer E agora eu quero usar esses disquetes Que eu estou ganhando Eu fui no banco Que o Dudu Beteiro normalmente vai Pra conseguir gemas No My Singing Monsters E lá eu emprestei um pouquinho de disquetes E agora eu tenho 9.888 Com esse dinheiro Galera Eu posso comprar O Samurai de Lego Eu vou comprar ele Eu gostei mais do Fliperama Mas o Samurai de Lego é mais legal Eu sempre quis ser um Samurai de Lego Na minha vida Então eu vou comprar ele Recebido É que para agora Virei um Samurai Aí eu tenho todas as habilidades Do Senhor Samurai Verde Lendário E eu vou começar caindo Não Quase que eu comecei caindo Ia ser triste Se eu começasse caindo Tá Eu estou lá embaixo Mas tem um monte de gente Que comigo não faz mal Tão mal assim Ai, ai, ai Tá, classificado Caraca Que desespero, mano É muita gente Eu nunca vi essa fase Cair por primeiro Só nesse evento mesmo Para isso acontecer Quanto mais a gente passa De fase Mais disquetezinho A gente vai ganhar E a gente também Pode pegar eles Pelo mapa Na partida Mas não sei Se vale tanto a pena Ficar pegando eles aqui Talvez vale mais a pena Se preocupar Só em ganhar As partidas mesmo Não é verdade Olha o tamanho Que eu sou, galera Eu sou gigante Vai lá para baixo, amigão Te amo, tá Mas você tem que ir lá Para baixo Nossa, quanta gente aqui Tudo acumulado Tá, beleza Vamos pular aqui Aqui Vamos mandar alguém Lá para baixo 5 barra 8 A gente precisa sobreviver Mais um pouquinho Meu amigo Ninguém cai, galera Beleza Esse pinguinzinho caiu O pinguim não sabe nadar no fogo Aí não, né Ele caiu, tá Não fui eu que derrubei ele Nem aquele dali Não fui eu que derrubei Ele caiu sozinho Ele tropeçou Vocês viram? Ele tropeçou ali Ah, Biano Mas saiu o soquinho Da tua cabeça Não Não fui dar o soco Eu fui tentar agarrar ele Para segurar e ajudar ele Eu sou uma boa pessoa Não sou? Fala que eu sou uma boa pessoa Por favor Tá, galera Agora a gente precisa ganhar Essa daqui A última, hein Biano Para sair vitorioso Biano A gente precisa caprichar Para não cair no bulaquinho Não pode cair na água Senão o tubarão pega a gente Né, super-homem? Fala para ele Super-homem Meu amigo Nossa, ele jogou uma nuvem em mim, gente Que babo que ele é Não pode jogar nuvem em mim O que vai pular aqui? Ah, você tutu me dá um choco, é Errou, choquinho, né Tá, o menino que tentou me dar um soco Caiu, galera Vamos, vamos, time Ui, ui, ui Quase que eu caí Tá, eles vão vir para cá agora Lá o menino derrubou o outro Meu amigo Caiu mais um Só tem mais um Só tem mais ele Ele caiu Consegui, eu consegui Eu sou ninja de Lego, Dudu E o Dudu veio aqui comemorar junto comigo a vitória Boa, galera Eu sabia que essa skin ia me dar sorte, galera Foi a minha super cabeça de samurai de Lego Agora eu ganhei mais um montão de coisa Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistirem Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau